Nossa casa de vovô, nós estamos aqui no seu lugar E você não vai ficar com a minha vida O homem é sangue, a roupa do mundo Vai Deus, a luz de Deus É tremendo quando um homem faz sessão Já vai para Deus, sem a decisão E esse homem é percebido Mas lembrou de favorito Seu namorado Deus, e esse amigo Para o Senhor Seu nome por nome de Marroqueu A roupa do poço era um viado Ou seja, um judeu Mas de um antigo homem não se postava Só que a noite nunca deixei o ar Eu não vou me preparar uma força Para me matar Mas acredita O que é seu eu? O mundo perdeu Pois o nosso atento O fio de camento Alguém me deu Que o ano vai ficar O que é seu eu? O que perdeu Pois o nosso atento Um joelho vem e o nosso atento Cria no meu valor Pega o peste Oh é ruim Suma corona Uma pola perủ Mandar quem sai com ele Pelas ruas a gritar Esses monedas É pior que tá Minha mãe Não abenço Esse homem sou eu Mas o peito não pegou Essa luz É pior que eu E aí Vocês são pra história E morre A glória do leão de Juna Boa mão do que o Deus tem Boa irmã de graça pra você parar Seu inimigo para que saia elevada Recolar a sua vitória dignada Vai ter que parar, vai ter que parar Com essa brilhante o que é que se enxergar Se derrubando a ponte de cobertar Ficar no pio com a gente é um monte de coração O typical sol evidanto O tempo é que serem de conditions Faz os seus desejos A glória do leão de Juna A glória do leão de Juna Que estética para que saia elevada Se derrubando a desmanal Que ordem com a gente arrumando O該 da naranja da glória A glória do leão de Juna Eu nunca consistency o o e 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